Olá, saudades play, saudades, saudades, vamos para mais um vídeo aí disso, não vai ser de ceia, ah, cê já quer ser de ceia, é não pessoal, é aí ó, Ata Furry, City of the Bovers, ok? Novo jogo aí pessoal, vai ser muito interessante, vamos dar um play para a gente dar uma visualizada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E sempre que o joystick ou o smartphone na mão, não pausa gol e continue no play.